Vai E aí, é o DJ B3, porra Você que tá parando na Zona Oeste, né? Não tem jeito, caralho Aumenta o paredão nessa porra aí Que o DJ Magro tá tocando, mano É o DJ Harry Atura, papai Porra, bota a capiraca pra fora Tu ajoelha, goçosa e me chupa Tu ajoelha, goçosa e me chupa Tu ajoelha, goçosa e me chupa Vai de sacanagem, vou botar Tu vai, vai, vai Vai de sacanagem, vou botar Tu vai, vai Vem com a perna apertar lake o ponte quer transar Vem cá, vem cá, pé na perna, o Jô Ponte quer trançar A nova via G.W. Antônio, você senta escondido Vai cair do cachê, eu cá na pilha, eu cá no desamudo Vai cair do cachê, eu cá na pilha, eu cá no desamudo Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Vai cair do cachê, eu cá na pilha, eu cá no desamudo Vai cair do cachê, eu cá na pilha, eu cá no desamudo Vai cair do cachê, eu cá na pilha, eu cá no desamudo Vai cair do cachê, eu cá na pilha, eu cá no desamudo Pô, bota minha piroca pra fora Tu acha um Willian gostoso e me chupa Só de sacanagem eu vou botar tu pra mamar Só de sacanagem eu vou botar tu pra mamar Vem com a perna aberta, o juponte quer trançar Vem com a perna aberta, o juponte quer trançar A nova e a GW Antônio, você senta escondido Vai cair do cachê, eu cá na pilha, eu cá no desamudo Vai cair do cachê, eu cá na pilha, eu cá no desamudo Vai cair do cachê, eu cá na pilha, eu cá no desamudo Vai cair do cachê, eu cá na pilha, eu cá no desamudo Esse é o Coringa dos Fluxo, o puro dos Mandelão